Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E vazou na web uma imagem promocional que mostra mais detalhes dos uniformes dos Vingadores para adentrar ao mundo quântico em Vingadores 4 Você confere isso e muito mais agora Até o fechamento dessa edição nós não temos a confirmação se essa imagem é oficial ou é uma arte feita pelos fãs Mas nessa imagem é possível ver os Vingadores com seus uniformes especiais para entrar no Reino Quântico em Vingadores 4 Na imagem nós vemos o Homem de Ferro, o Capitão América, o Thor, o Gavião Arqueiro, o Homem-Formiga o Rocket, a Nebulosa, o Hulk e a Viúva Negra Possivelmente eles terão um capacete para evitar o contato lá dentro do Reino Quântico Mas o que eu achei curioso é que tanto o Hulk quanto o Rocket eles estão com as mãos descobertas e o Rocket está com a sua cauda também descoberta E o que você achou desses uniformes? Se você acha que é real ou fake, deixe aqui nos comentários Não deixe também de se inscrever no canal compartilhar o vídeo, contribuir para o crescimento do nosso projeto Eu vou ficando por aqui, um abraço a todos e até a próxima pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho